Oi gente linda, tudo bem com vocês? Se todos muito bem-vindos ao canal Galera, hoje eu estou trazendo aí Field of Mistra Galera, um joguinho novo de fazenda que saiu recente aí na Steam, tá? Resolvi trazer um vídeo diferente dele, que é de dicas e tutorial. Eu já estou jogando ele, já estou no dia 9 Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui galera, como você desbloquear o baú aqui nesse jogo tá? Então, quando a gente entra no jogo, na nossa casa, já tem um baú. E esse baú comigo, ele encheu muito rápido porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de acumular as coisas, guardar eu não gosto de sair vendendo né? Eu gosto de guardar tudo até eu descobrir pra que cada coisa serve, tá entendendo? Se é interessante guardar ou sair vendendo. Então, eu gosto de ir guardando tudo. Sei que meu baú já está cheio, galera Então, se você é igual eu, o seu baú deve estar cheio também. E você está aí procurando ai meu Deus, onde é que eu faço baú? Onde é que eu corafito baú? Eu vou aqui. Aí você vem aqui, galera, no ferreiro no ferreiro o que? No carpinteiro galera, tá? Tem uma mesa de carpintaria aqui na cidade, tá vendo? Aqui onde eu estou aqui, ó. Tem uma mesa aqui, ó. Tem uma mesa de carpintaria e aqui também tem um galera, tá? Aqui também, ó aqui no Isirode aqui, ó. Também tem uma e aqui na cidade onde eu estou tá bom? Eu estou aqui Então, quando você vai entrar aqui, galera, você está no nível 1 tá? Eu já estou no nível 4 de carpintaria. Você está no nível 1 Como que você tem que upar? Para você upar, você tem que ir craftando outras coisas do nível 1 Tipo, isso aqui é nível 4, né? Tipo aqui, ó. Cerquinha é nível 1, tá? Porque você já começa com nível 1 Tá? É tipo, piso é nível 1 Esse negocinho aqui é nível 1 também. E dá pra você fazer dinheiro com isso também, galera Tipo a cerquinha aqui você gasta 2 de madeira e você vende ela por 4 de gold Tá? Isso aqui você gasta 100 de madeira e vende por 220 Que é a caixinha onde você vende as coisas que você já tem na tua fazenda, tá? Então, você vai fazendo isso aqui a cerquinha No começo, a gente não pode estar gastando muita madeira que a gente vai precisar Então, recomendo que você comece com a cerquinha e faça também piso de pedra caminho de pedra que custa 2 de pedrinha Tem esse aqui, ó, também, ó que custa 2 de pedrinha, tá bom? Então, faça um pouco de cada daí até você chegar aqui no nível 4 Então, quando você vai craftar, uma uma cerquinha é 10 minutos, galera é 10 minutinho 5 cerquinha é 50 minutinho Tá bom? Aí você vem aqui e bota eu vou craftar 5, ó 10, ó 10 aqui é 1 hora e 7 aqui 1 hora e pouco aqui pra fazer 10 cerquinha Então, demora eu vou botar 5 aqui só pra gente ver Tá? Ó Vou botar aqui você clica aqui e você crafta Aí vai aparecer toda essa animação que eu tô no 4 Tá? Ó No nível 4 Quase cheguei no nível 5, ó Tá vendo? Pronto Aí você fez Tá? Chegou no nível 4 você vem pra cá Aí os baús vai desbloquear Porque os baús é só nível 4 que você consegue craftar os baús Tá? Só no nível 4 Então, quando você entrar aqui a primeira vez ele vai tá todo apagadinho igual esse daqui, ó Tá vendo, ó Tá apagadinho porque não porque eu não posso fazer porque eu não tenho recurso, né? Então, tem uns aqui tem umas cama aqui, galera, ó tem mais coisa pra cá tem umas cama que custa você pode fazer móveis também, ó essa cama aqui, ó é no nível 1, tá? Mas sim aqui, nível 6 eu não posso fazer Tá? Então, tem coisas aí ó, essa cama aqui nível 8 de carpintaria então, eu tenho que ir fazendo mais até o par, tá? Então, é assim que você desbloqueia esse baú tá, galera? Aqui no jogo pra você craftar mais baús vou ter que craftar um pra mim que eu já fiz mais um vou fazer mais outro e agora vou ter 3 aí eu fiz esse daqui se for fazer esse aqui agora custa 30 de madeira e se você quiser vender ele ele custa 65 aí pra você vender eu vou fazer um baú é 30 minutos pra você craftar um baú olha isso cheguei nível 5 uhuuu nível 5 é isso, galera o vídeo é esse, tá? pra você que tava aí aperreada falando ah, meu baú já tá cheio onde é que eu faço baú né? o baú tá aqui tá falando eu não... tem baú aqui mas eu não consigo craftar como é que crafte e tal então você já sabe você tem que upar a sua carpintaria tá bom, galera? você entra aqui, ó cadê a... pra ver porque eu ainda tô também conhecendo o jogo então eu tô meio enrolada também aqui, ó aqui embaixo você vê os seus skills, tá? todas as suas skills aqui quanto de XP você falta pra você upar cada coisinha aqui todas as suas skills, tá? carpintaria você vê que eu cheguei nível 5 mineração nível 2 batalha ainda não tá? então você olha aqui tá? quanto você tá aqui nas suas skills você vai aqui aperta o ESC aí vem aqui na bagzinha no seu inventário e aqui mostra todas as suas informações que você tá no nível 10 né? ó nível 10 aqui de reputação da cidade né? porque esse jogo tem esse negócio de reputação mas é isso aí, galera só queria mostrar mesmo pra vocês o vídeo é curto mesmo então aqui agora no canal eu vou trazer vídeo de fio de alfimistra de dicas e tutoriais vídeos curto pequenininho aí mostrando algumas coisas que eu acho assim que seria interessante mostrar pra vocês e muitas pessoas devem estar aí aperreada procurando como é que faz aquilo onde é que encontra isso então eu vou trazer vídeo desse jeito eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo deixa no canal nos comentários pra ver se você gosta desse estilo de vídeo tá? e não esquece também de deixar o seu like que é muito importante galera pro crescimento e pra saúde do canal tá bom? ó não esquece de deixar o seu apoio um beijo um cheiro fique com Deus e vejo vocês aí no próximo vídeo aqui no canal galera um beijo tchau tchau galera fui tchau 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 tchau